Você está curtindo? DJ Davi do SB Rapazinha, gente de casa Por aqui Davi do SB Tô passando aqui pra deixar 30 minutinhos do ritmo do barraio da 12 Muito coro daquele jeito Também queria deixar um aloe pros amigos que sempre deixa forte Mano J.I. do Corte Abixão Vic Team Lui Pizzaria MB Multimbox, valeu? E também queria deixar um aloe pros amigos que dão uma participada Mano Lua da SD Mano Edim Mano General Valeu, mas vamos deixar de papo E vamos começar do jeito certo Que eu sei que é a putaria que vocês querem, tá? DJ Davi do SB Puxa a tropa, DJ Davi do SB Vocês estão curtindo? O terror de espírito certo Puxa ao すbe... All the way back of the season Puxa ao Кто Puxa ao São dos Washington bao launch É o Davi do SB Pode, pode, pode pra caralho, essa menina aí da aula Brança, brança pra caramba, essa menina escangalha Mas chegando no bairro em funk, ela é a sensação Cujote e o bebê curtiu, mostrando sua sedução Que popatão, popatão, grandão Olha o tamanho dessa bomba, que bondade gigante Essa aí foi feita pra sarra e tráficante Essa aí, essa aí foi feita pra sarrar em traficante Que a popa tá passando, então vai, então vai Com a minha mãe que tá passando, então vai, então vai Desce, desce, desce com a bunda grande Tá seduzindo se o pai, sobe com a bunda grande Tá seduzindo se o pai, então vai, então vai Controle essa raba, controla essa boca Controla essa raba, controla essa burra Gola no chão, joga a trua Ela gosta que catuca devagar o grerinho dela Ela gosta quando chupa o pico do peito dela Ela gosta quando bate bem forte na bunda dela Olha essa puta, tá quase gozando Ela viola e me pede de... Toca a vucada, ta fucada, ta fucada Oi vagabunda me forjou, essa vagabunda me forjou Só porque como amiga dela, ela não come da xereca Só porque como amiga dela, ela não come da xereca Caralho filha da puta, rebola jogando Peca a vucada me forjou, essa vagabunda me forjou Só porque como amiga dela, ela não come da xereca Caralho filha da puta, rebola jogando Me pede de.... Toca a vucada que be jureca Caralho filha da puta, rebola jogando Trapa do Dozo 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 Trapa do Dozo